Por que eu fui logo me apegar por você? Não é a mesma ideia, não curto o mesmo rolê E eu nem fruto pra você, não é o brilhante Chata demais, mauda e brilhante Mas os opostos se atraem E essa foi a nossa história E brinca com tudo, mas a minha pilota Brinca por tudo, mas a minha pilota E brinca sem tudo, mas a minha pilota E brinca com tudo, mas a minha pilota E essa foi a nossa história E brinca com tudo, mas a minha pilota Brinca por tudo, mas a minha pilota E brinca com tudo, mas a minha pilota E brinca com tudo, mas a minha pilota Porque eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curte o mesmo rolê E o meu truta pra você não pensa Tá de mamar, o barribe, né? Mas eu tô com o desirata E essa foi a nossa história E brincar com tudo, mas é uma minha filha E brincar com tudo, mas é uma minha filha E brincar com tudo, mas é uma minha filha E brincar com tudo, mas é uma minha filha E brincar com tudo, mas é uma minha filha E brincar com tudo, mas é uma minha filha